O próximo Verão Total chega até Setúbal, no Parque Urbano de Albarquel, com... Com a Diamantina, com o Toy e os Irmãos Verdade, apresentados por Tani Ribas de Oliveira... E João Baião, claro. Não perca Verão Total. O próximo Verão Total chega até Setúbal, no Parque Urbano de Albarquel, com... Com a Diamantina, com o Toy e os Irmãos Verdade, apresentados por Tani Ribas de Oliveira... E João Baião, claro. Não perca Verão Total.